Música E aí amigos do canal Via Aero, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e hoje vamos falar mais uma vez de aeromodelismo quero mandar um abraço para os amigos lá do grupo do WhatsApp do canal Via Aero sintam-se todos abraçados você que ainda não está lá no nosso WhatsApp do canal Via Aero aqui na descrição vai estar o link, é só você clicar e entrar e interagir com a gente lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante sempre o pessoal está postando algumas novidades tem o nosso amigo Marquinhos que sempre coloca lá Marquinhos de Assis, que sempre coloca lá dicas lá o Marquinhos da Aero Clínica, um abraço para o Marquinhos, para o Alemão tem também lá o Marquinhos de Assis o Marquinhos de Marília, um grande abraço lá para ele também está sempre colocando vídeos lá dos seus aeromodelos que ele mesmo fabrica, que fica muito bom um abraço aí o pessoal de Marília, o pessoal de Tupan o pessoal de Assis, Presidente Prudente um abraço, sintam-se todos abraçados aí os amigos que sempre estão com a gente e também tem o nosso grupo lá do Facebook que o link também vai estar aqui, tá bom? hoje nós vamos falar desse cara aqui esse bichão que sempre aparece aqui nos vídeos, as pessoas sempre perguntam esse é um Piper PA-18, olha que bacana esse avião foi construído por um amigo de Linze ele não é um kit, ah que marca aqui é o kit? não, ele não tem marca o kit dele ele foi construído todo em balsa, com muita qualidade um avião muito bem feito por sinal só que ele foi feito a partir de uma planta então ele não é um kit comprado pronto, depois construído nem a RF ele foi construído mesmo, a partir de uma planta e é um avião muito gostoso, é um avião muito dócil ele tem 3 metros de envergadura de asa é um avião bem grande vai aparecendo aí durante o vídeo, talvez aí algumas fotos algumas coisas que eu vou colocar ele usa aquela roda Big Wells, que fala, acho que é isso Wellilis, não sei, Big Wells, acho da Dubro, que é 6 polegadas essa aí, é inflável porque senão não dá conta, realmente é um avião muito grande e está com um motor DLE 55 cilindrados um motor muito forte e um motor novo também então o tanto que eu estou voando com ele aí no vídeo alguém vai perceber que o motor sempre está pipocando um pouquinho, porque ele está com a agulha aberta justamente porque ele está no processo de amaciamento é um avião que decola muito bem pousa muito bem, voa extremamente dócil eu faço tunô com ele, faço looping é um avião sensacional nas curvas, como todo avião escala e aí a gente já falou sobre avião escala aqui no canal avião escala, ele voa muito semelhante ao que voa o avião real então nas curvas, se ajudar um pouquinho com o leme, ele faz uma curva redondinha perfeita se você fizer só curva de aileron que nem a gente está acostumado a fazer com os treinadores com vários outros aviões ele também faz, você dá aquela compensadinha no profundor e ele vai virar mas para ficar uma curva praticamente bonita, se você fizer isso usando um pouco o leme, fiz essa curva usando um pouco o leme mas é pouquíssimo mesmo só para ele desgrudar porque ele vem na curva, ele quer continuar virando mas aí você dá um pouquinho de leme ele faz aquela curva redondinha e fica bem legal vou falar um pouquinho entrei hoje aqui no vídeo só para dar um abraço no pessoal só para dizer que nós estamos o canal está crescendo o canal vem tendo novos adeptos o canal faz muito tempo que não tem gente que sai que deixa de ser inscrito ou seja, assinar o que gostam dos vídeos que a gente coloca sempre nós estamos fazendo promoções tanto lá no grupo do WhatsApp quanto no Facebook então entrem lá os links vão estar aí e vamos acompanhar o voo espero que todos gostem um grande abraço para vocês e bom voo valeu! e bom voo 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 Tchau, tchau 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 Tchau